Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, 5 de fevereiro, na BR-116, em Barra do Ribeiro. Conforme informações, duas pessoas, uma mulher e uma criança, foram atingidas por um carro no quilômetro 318 da rodovia, no acesso ao município no sentido capital interior. Conforme a PRF, as vítimas que ainda não foram identificadas seriam indígenas que vivem em aldeias da região. O motorista que provocou o acidente fugiu do local e não prestou socorro. Ele conduziu um carro de cor prata ou cinza que ainda não foi localizado. O trânsito ficou lento no local, mas sem bloqueios. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri